Música O município de Trindade do Sul está localizado na região do Médio Alto Uruguai. Com mais de 5 mil habitantes, 49% vivem no meio rural. A produção agropecuária do município é baseada em grãos, seguida pela produção leiteira. Dentro dessa estimativa, encontram-se as famílias pertencentes ao assentamento 29 de outubro. O assentamento 29 de outubro foi criado em 29 de outubro de 1991, com 47 famílias. Essas famílias, todas elas oriundas do acampamento da Fazenda Noni, que foi ocupado em 85, com 1.500 famílias. E as 47 famílias que vieram para o assentamento 29 de outubro, foi um acordo de uma aquisição de uma área de 599 hectares em Trindade do Sul. Na época, as 47 famílias eram divididas em quatro núcleos do acampamento da Fazenda Noni. E as 47 famílias vieram com o objetivo de produzir na terra, resistir ao processo e organizar a produção para a sustentação das famílias no assentamento. Destas, 39 famílias, já desde o início, decidiram trabalhar a área coletiva e fazer a... criar uma cooperativa, onde foi criada a Copatrisul, com 39 famílias. Também com o objetivo de resistir na terra, de organizar a produção e organizar as famílias para resistir na terra. A partir da realização do trabalho de forma cooperada, as famílias foram desenvolvendo e diversificando a produção. A cooperativa, hoje, está produzindo na área da produção de carne, de leite, de grãos, fruta e horta para o consumo. Então, hoje, na produção de carne, ela é totalmente coletiva. A produção de grãos também, ela é totalmente coletiva. E apenas na produção de leite, que tem uma parte do gado que é totalmente coletiva e uma parte que é semicoletiva, onde cada família tem seis vacas que tiram o leite individual e faz a comercialização pela cooperativa. Através desse processo, as 17 famílias associadas à cooperativa conseguem administrar a produção, obtendo renda suficiente para viverem com mais qualidade, alcançando uma média de R$ 1.500,00 por mês. Em 94, 95, por aí, nós já trabalhamos essa ideia de cada família ter uma ou duas vacas para ter o sustento da produção de leite, do leite, do queijo, dos produtos derivados, enfim. E com o passar dos anos, essa discussão foi se aprofundando, analisando pelo resultado econômico e foi aumentando a quantidade de vaca individual de cada família. Então, chegamos hoje no limite de seis vacas por família, que faz a complementação da produção e da renda de cada família. É uma renda boa porque esses R$ 1.500,00 que cada um produz, média, mês, ano de leite, é uma renda líquida, uma sobra líquida, que além disso, porque as famílias produzem basicamente 90% do que é alimentação. Então, a venda, a comercialização do leite é uma sobra líquida da produção. Para chegar nesse resultado, a produção leiteira do assentamento passou por algumas mudanças. Através da assistência técnica realizada pela EMATER, por meio de um convênio firmado com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, foram buscadas alternativas para viabilizar a produção leiteira no sistema semicoletivo. O início da experiência, então, nós estivemos visitando a cooperativa e nos deparamos com uma situação onde eram plantados 32 hectares de pastagem anual, como o capim sudão ou a aveia de verão e também o capim italiano. Em contrapartida, existiam 16,5 hectares de grama hermátria, grama perene, que era utilizada basicamente para descanso dos animais. Então, ela não era manejada corretamente. O primeiro passo, então, para nós conseguirmos chegar a um planejamento ou conseguirmos projetar alguma coisa, foi de nós demarcarmos essa área, foi de nós nos reunirmos com os assentados e de elaborar um planejamento, então, para médio e longo prazo dentro dessa área de bovinocultura de leite no sistema semicoletivo. Foram implantados 2,3 hectares de capim pioneiro como início, então, do manejo ou como início, então, do trabalho. Posterior a isso, então, se viu o resultado dessas gramas e aí, então, se realizou o trabalho efetivo. Hoje, nesses 16,5 hectares, a gente conseguiu implantar mais pastagens de capim elefante pioneiro em mais áreas. Então, hoje, a gente trabalha aí ao redor de 22 hectares de grama perene, se aumentou um pouquinho essa área de grama perene, e nós diminuímos a área de 32 hectares de gramas anuais para 6,5 hectares. Então, nós tivemos uma redução real de área de 20 hectares em pastagem, sendo que a alimentação dos animais permanece a mesma, com uma qualidade até maior, porque devido ao manejo inadequado anteriormente, as pastagens ficavam muito velhas. Essas pastagens, então, elas são divididas em 46 piquetes. O planejamento é feito anual, porque o número de animais muda, ele se aumenta. Nós começamos, nós tínhamos 5 vacas por família assentada, hoje já são 6 vacas. Interessante a gente ressaltar que o custo de produção aqui é muito baixo, por se tratar de grama perene. Se trabalha aqui em dados levantados pelos próprios assentados, com um custo aproximado de 20 centavos em litro de leite, o que é um custo extremamente baixo. Paralelo a essa implantação, então, de pastagem perene, piqueteamento, manejo adequado, também foram realizados trabalhos visando o conforto animal, tendo em vista de que, na época de verão, aqui na nossa região é um pouco quente, então, se trabalhou o acesso à água e à sombra a todos os animais durante o dia. Então, os animais têm acesso à pastagem até uma certa altura da manhã, vão até a água e à sombra e, à tarde, então, retornam à pastagem perene de novo, permanecendo aí até o final da tarde, onde eles são levados às propriedades e feito a ordem dos mesmos. Com o manejo correto das pastagens e pensando no conforto animal, a produção aumentou significativamente. Antes, na pastagem de verão, a gente tinha muito problema, porque a pastagem a gente fazia longe de casa, né? As vacas tinham que caminhar dois quilômetros e voltar, a gente tinha problema de casco nas vacas, né? E elas produziam um pouco de leite. E a quantidade de pessoas era maior para cuidar os animais, porque a gente fazia um quadro de pastagem e as pessoas tinham que ir lá cuidar as vacas para não ir muito longe. E depois que a gente trocou de jeito de trabalhar com a pastagem, a gente diminuiu o problema de casco, aumentou a quantidade de vacas, aumentou a produção de leite e ocupou áreas ociosas que não estavam sendo aproveitadas, né? E diminuiu a erosão nas áreas de lavoura também, né? Quando a gente estava no sistema antigo, a nossa média de leite anual por vaca seria 7 litros. Hoje, nós estamos com a média 14 litros vaca ano a ano, né? Dá para dizer que isso mudou, ampliou muito a qualidade do gado e a quantidade de leite também, né? Os resultados dessa experiência são visíveis e refletem na qualidade de vida das famílias. Eu acho que mudou bastante porque a gente veio para Trindade do Sul, né? Deu uma boa melhorada. A gente está contento, né? Com o assentamento aqui, né? Com a convivência aí, né? Com os próprios campanheiros, né? Que a gente está morando junto aí, todo no sistema cooperativo, né? E a gente fica tranquilo aí porque a melhora foi grande, né? Porque começou a produção de leite e cada vez está aumentando mais, né? Que a gente está produzindo, cada vez com a ajuda das técnicas, da matéria também, a gente conseguiu mais revolver a pastagem, o cristão do gado que aumentou, né? Então, a gente está tranquilo aí, né? Levando a vida. Acho que nós temos de tudo, né? E onde nós estávamos, os baraquinhos, nós não tínhamos nem o que comer. Tinha dias que eram arroz e feijão e era aquilo, e hoje não falta nada. E para criar os filhos, tudo, agora está mais fácil. O tempo que a gente criou com o deserto em pequenininho, a gente criou com muitas dificuldades, que não tinha, né? Hoje está tudo mais fácil. Tu tem já com o que sustentar, com o que criar bem, estudar, tudo estudar agora. E antes não tinha para dar um estudo para um filho. Tchau. Tchau. Obrigado.